Olá, eu sou Marcos e hoje eu irei apresentar para vocês Star Wars Dark Plaguez de James Luceno. Ele é um livro do Cell Legends e foi lançado em 2016 pela editora Aleph. Antes de nós começar a falar do Cell Legends, tenho que pedir desculpas para vocês que está tendo uma obra no dar de baixo aqui e a minha rinite está super atacada, então pode ser que aconteça tudo no meio da resenha aqui. Bom, antes de começar a falar do livro, vamos falar do autor, que é o James Luceno. O James Luceno escreveu milhões de coisas em Star Wars, fez várias novelas, romances em Star Wars. Algumas delas são, eu estou aqui consultando o Wikipedia, starwars.wikia.com e tem uma página só do autor e nessa página do autor tem todo o resumo de quem ele é, quantos anos, quando nasceu, o que ele trabalhou, por exemplo, já foi capinteiro, músico de rock, astrólogo, guia de viagens, escritor e autor, roteirista, escritor e um monte de coisa mais aqui. Bom, alguns dos trabalhos que ele fez não relacionados aos Star Wars foram romances do Robotec, aventuras dos Galaxy Rangers, Princess Gwenevere and the Jewel Riders, nem sei o que é, e o jovem Indiana Jones também. Agora, dois Star Wars e tem uma caralhada de coisa aqui, algumas que valem a conotação, vão aparecer algumas imagens aqui dos livros conforme eu falo, que é a nova ordem Jedi, então a gente tem Agente do Caos, nível 1, livro 1 e livro 2. Darth Maul, Sabotador, Cloak of Deception, enfim, tem uma porrada aqui, vamos para os que interessam realmente. Millennium Falcon, aqui que é um livro bem comentário dele, o próprio Darth Plagues aqui, e o Catalyst, um que eu achei aqui que eu achei interessante, o Catalyst, que é esse que está aparecendo aqui do lado, que ele é um prequel do Rogue One, que acabou de sair no cinema aí, né, saiu no final de 2016, esse aqui está no começo de 2017, então acabou de sair, então você está vendo isso no futuro instante, já saiu faz um tempo. Enfim, esse livro chama-se Catalyst e não é um livro do Star Legends, ele é um livro do Cânone, não tem em português ainda, ele foi lançado dia 15 de novembro de 2016 lá nos Estados Unidos, tá? Então não tem previsão ainda, ninguém falou sobre quando vai chegar no Brasil, mas já é o segundo livro que eu estou streamando muito indicioso, né, porque esse é um livro que é o Prequel, né, Prequel quer dizer, na verdade, que acontece antes do Rogue One, então talvez ele conecte o Rebels com o Rogue One, que você acompanha o certo desenho com o filme, né, deveria ser interessante. Bom, enfim, chega de falar, esse é o autor, já viu um monte de coisa aí interessante, vamos falar do livro, Darth Plagueis vai apresentar exatamente o mestre do Darth Sidious, então o Darth Plagueis é esse cara aqui na capa, que é o Moon, ele é uma raça que é o Moon, que é essa raça que está aqui aparecendo ao lado, ele é o mestre do Darth Sidious, que no caso é o Imperador Palpatine, tá? A história já começa com a morte dele, quando o Palpatine mata o mestre, né, o Mato Darth Plagueis, e em seguida passa para o Darth Plagueis lembrando a vida toda, tá? Então começa já quando o Darth Plagueis estava com o mestre dele, no caso o Darth Tenebrous, Tenebrous, né, Tenebrous, sei lá como pronuncia isso, Tenebrous, é o mestre tenebroso aí no caso, Darth Tenebroso, e eles estavam numa missão, acabaram caindo meio que numa armadilha, uma emboscada, e o Darth Plagueis viu a oportunidade de eliminar o mestre, né, então no City tem muito essa questão, tem a regra dos dois, que foi imposta pelo Darth Bane, onde tem que existir somente um mestre e um aprendiz, foi apresentado isso nos filmes, e apesar que nos filmes não fala quem fez o Darth Bane, isso é coisa do selo do Legends, não é mais canônico, ou ainda não é no caso, só Deus sabe o que eles vão fazer, enfim. E aí ele vê uma oportunidade e elimina o mestre, e ele é o último do City, e aí com o último City ele resolve não só tomar o poder, como organizar as coisas, porque o mestre dele era uma pessoa muito interessada em prolongar a vida, de várias formas, mas prolongar a vida dele, a existência dele, não a vida, prolongar a própria existência, então ele estava estudando várias questões de como a força interage com os seres da galáxia, e como transmitir sua consciência de um corpo para o outro. Esse é o trabalho do Darth Bane, e o Darth Plagueis vai dar sequência a isso, e ao mesmo tempo vai fazer diversas outras coisas. Por que que acontece? Eles tinham um plano, que já estava sendo colocado por Darth Bane já tem um tempo, que era a ideia de que eles iam destruir os Jedi e iam governar a galáxia. Então foi algo que foi colocado em moção, em movimento, por Darth Bane quando fez essa lei, a regra dos dois, e o Darth Plagueis foi um cara que deu início porque ele era um cara muito, muito rico, ele era um bitch, estava por imagem dele aqui do lado também, que é essa raça aqui do lado, e ele era uma pessoa que era muito rica, então ele tinha, como pessoa civil, não como City, uma pessoa comum no seu manto civil, para assim dizer, ele tinha muita riqueza, tinha muitas coisas que construía, adquiria, administrou, e estava manipulando a galáxia, na verdade. E passou, obviamente, por Darth Plagueis, tudo que ele podia passar. E o Darth Plagueis também foi criado, né? Então, na verdade, quando você conhece a história do Darth Plagueis, você descobre que ele foi criado, literalmente, praticamente um rato de laboratório, né? Do Darth Tenebrus, e, obviamente, ele foi criado não só pelo lado negro da força, mas por um lado questão econômica e financeira, para governar a galáxia por todos os caminhos e direções possíveis, né? Bom, enfim, então o livro começa com o Darth Plagueis morrendo, passa para o capítulo onde ele tem a oportunidade, em seguida vai relembrar a história de como ele chegou ao título, vai de Darth, por assim dizer, ou de mestre, que é quando ele mastra o próprio mestre dele, o Darth Tenebrus, e aí, em seguida, ele tem várias questões interessantes que acontecem ao longo do livro, e o livro é separado por capítulos. Então, você tem o prólogo, ok? E depois você tem parte 1, alistamento. Então, a parte 1, alistamento, se passa mais ou menos entre 67 e 65 anos antes da Batalha de Avin. Batalha de Avin, quem não conhece, é o final do episódio 4, tá? Que é quando o primeiro estudo da morte é destruída. E essa parte 1, alistamento, vai contar a história de como ele saiu do planeta onde ele estava, que é muito interessante para você conhecer os poderes que ele tem do lado negro, que é um pouco diferente de tudo que a gente viu no cinema, principalmente, né? Em algumas coisas a gente leu nos livros e via alguns desenhos. Então, você adentrar mesmo, o que é o lado negro? Isso ele veio espetacular nesse quesito de apresentar o lado negro. Então, alistamento. Então, ele vai falar, então, agora que ele vai... Primeiro, ele vai ser atacado, na verdade, para um outro cara que estava sendo criado. Então, ele não era o único discípulo do Darth Tenebrus. E ele domina esse cara e meio que escraviza ele, né? Controla ele e aprisiona ele num laboratório que ele tem para manter os trabalhos de Sith e para prolongar a vida. Mas, diferente do mestre dele, ele quer prolongar a vida mesmo, o próprio corpo. Ele compreende que a força age de uma forma, de uma certa forma, e que os midichlorians lá... Coisa horrível que inventaram. Enfim, tem uma função específica e que ele tenta agir sobre esses midichlorians e trabalhar. E acaba usando esse cara aí que surge como rato de laboratório. Enfim, e toda essa parte, na verdade, vai girar em torno desse... De apresentar quem é o Darth Plagueis, né? E o que ele fez, como ele é como civil, tudo que ele engendrou, na verdade, tudo que ele construiu como civil, né? Porque ele é líder de um grande conglomerado de empresas, do clã bancário também, ele faz parte. Então, ele é um... Meu, o cara é um... O cara é de poder, cara. Ele é um Trump, Donald Trump da vida aí. Enfim, e praticamente ganhando o poder do negócio. E aí você vai entender exatamente quem ele é, como é que funcionava isso, como funcionava tudo isso por trás do negócio. Então, ele apresenta vários debates sobre o que é o lado negro da força, que é muito interessante pra você compreender, porque ele vai falar, por exemplo, que o lado negro da força não é ruim, né? Ele é necessário, porque ele faz parte do balanço. Pra você ter o equilíbrio da força na galáxia, no universo, sei lá, você tem que ter o lado bom e tem o lado negro e o lado da luz. Se você não tiver os dois, alguma coisa está dando errado, né? Então, ele diz que, já que o lado da luz cresceu tanto, chega o momento que o lado negro vai imperar. É praticamente a ideia do taoísmo, né? Do yin e do yang. E é muito exemplo que apresenta isso com questões muito claras. Chegam a ser até periculosas, né? É meio perigoso pra quem é um bom... Como é que se fala? É um bom... Que tem um bom malabia. Aqui que tem uma boa labia e convence as pessoas, tem várias questões colocadas aqui, dá pra você convencer pro lado negro mesmo. Enfim, e aí você tem a parte 2 que já aprendiz do poder, que é de 54, 52 anos antes da Batalha de Ave, onde vai entrar o Palpatine. Então, o Plegs já estava de olho no Palpatine por causa que, dentre as conspirações dele de tomar o poder e derrubar o Jedi e tomar o poder da galáxia, ele percebe que o planeta Nabu é importante porque ele tem uma grande fonte de... Não é de minério, é de energia, na verdade, de plasma lá, mas é um planeta que não faz parte da República Galáctica. Não faz presença no Senado. Então, ele está fora de todo o conglomerado de comércio. E ele tenta inserir o planeta dentro da República, olha que louco, né? Pra poder... Ele tenta, não, ele se esforça, né? Pra inserir, pra poder ter acesso a esse comércio de plasma. E com o comércio de plasma, obviamente, ele pode manipular tudo o que ele quiser, economicamente e politicamente, todas as questões que ele tem interesse. E um ponto-chave aí é o Palpatine. O Palpatine é filho de um cara que é um político muito importante em Nabu. E aí ele faz contato e o Palpatine, já como adolescente ali, já apresenta questões muito fortes, levando ele pro lado negro da força. E, obviamente, o Plague só incentiva, né? Dá aquela empurrada pra levar ele de vez. E tem toda a transformação do Palpatine compreender. Porque o Palpatine não sabe o que é aquilo que tem dentro dele. Ele compreende que ele tem algum poder, alguma essência maior. Ele é mais do que os outros, mas não sabe exatamente o porquê ou como ele é maior que os outros. Então, o Plague meio que empurra isso, mas o Palpatine descobre sozinho um evento bem trágico. Trágico, eu digo assim, pra nós, eles normais, mas pra ele, com o Lord Sith, acho que faz parte da coisa, né? Mas não vou dar spoiler aqui, você vai ter que ler o livro, mas assim, um evento bem Sith mesmo, tá? Rola um massacre e tal, uma coisa muito louca. E ele descobre que ele tem alguma coisa dentro dele que é muito forte. Aí o Plague assume ele como pupilo. E tem todo um impedimento, tenta impedir ele de se encontrar um outro, mas é inevitável. Praticamente inevitável, e a questão daquele o escolhido, a profetícia do escolhido, gira o tempo inteiro em torno, aqui no caso é interessante, porque o Plague vai achar que o escolhido é o Palpatine. E mais a final do filme, do livro, né? Deixa eu achar o próximo capítulo. Que já é, no caso, o parte 3, Maestria. De 34 a 32 anos antes da Batalha de Avin, que é interessante, porque na verdade, apesar de falar Maestria, esses capítulos finais aqui já começam a sair mais do Plagueis e mais pro Palpatine. Por quê? O Plagueis, ele já começa a assumir que ele é realmente um Sith, então ele já começa a ficar por trás das coisas. E começa a passar o controle, a ideia de controlar a galáxia de uma forma econômica, politicamente, para o Palpatine. O Palpatine, então, vai ser subindicado, politicamente, até alcançar o Senado da República, no final do livro, aqui no caso. E, então, a história vai meio que ficar entre o Palpatine e o Plagueis, o Palpatine e o Plagueis, e o Palpatine toda hora questionando, pô, será que ele tá me ensinando tudo, será que ele tá me ensinando tudo? E você vai descobrindo quem que é o Palpatine de verdade. É muito interessante que o livro, apesar de chamar Darth Plagueis, né? E contar a história dele, do meio pra frente você veja uma divisão Palpatine e Plagueis sendo apresentada, e lá no finalzinho você vê muito mais Palpatine do que Plagueis, tanto que o livro acaba onde começou. Aí você tem um loop total que o livro acaba onde começou, que é o Palpatine eliminando o Plagueis e seguindo ele sozinho, né? Na verdade, eliminando o Plagueis antes, na hora que ele se torna senador de Nabu, representante de Nabu completo, um senador de Nabu, representante de Nabu e senador na República, ele já matou o Plagueis. E ali você tem um finalzinho, na verdade, onde apresenta o que ele fez depois disso. Mas pouca coisa pra fazer uma conexão com os livros, com os livros, não, com os filmes. Ah, detalhe, eu tava quase esquecendo de novo, e é interessante que me lembrei também, porque todos os livros da Alpha vêm com um marcador de páginas em lightsaber. Esse não é diferente, ele vem com um marcador de páginas que é um lightsaber duplo, porque no meio do processo você vai entender também como, vai descobrir como o Darth Maul foi parar com o Palpatine. E é muito interessante, porque o Palpatine é enviado por Plagueis em vários planetas pra fazer contato econômico e político, representar ele nessas investidas já econômicas e políticas, e numa dessas investidas ele encontra uma mulher, que é uma Dothraki lá, que é a mãe do Darth Maul, e ela entrega o Darth Maul pro Palpatine pedindo que ele receba e acolha ele e cuide dele. Ele fala, você não sabe quem eu sou, tem toda uma ideia de que... Ele é Lord Seat, mas se desfaixa e tal, mas ela fala, não, eu sei muito bem que você é, eu sei que você é um Lord Seat, e é por isso mesmo que eu tô entregando ele pra você. Porque dentro da nossa cultura a gente tem o conceito de matar os filhos, né, e eu precisaria matar ele, então pra que ele não morra, eu tô entregando ele pra você. E quem pra assistir os desenhos do Clone Wars sabe que o Darth Maul tem um irmão. O irmão dele não tá aqui, mas provavelmente a ideia é que o irmão provavelmente era o irmão mais velho, e o Darth Maul era o irmão mais novo, eu não lembro exatamente qual que era um ou outro. Quem é fã, acho que por isso é o Merak, né, o Pedro Augusto, eu não me lembro muito bem do Darth Maul, é um personagem que me atrai muito. Bom, me julguem aí. Enfim, mas aí você vai descobrir como surgiu o Darth Maul, e como ele foi treinado pelo Palpatine, que ele vai treinar o Darth Maul da mesma forma que o Plaguez treinou ele, que é muito interessante, é muito bacana. E aí você vê a diferença, porque o Darth Maul de repente... É interessante porque o autor tenta corrigir, não corrigir, mas dar explicação pra muitas coisas que ficaram sem respostas nos filmes, né, na segunda trilogia, que é o caso do episódio 1, 2 e 3, né. E ele consegue. E no final do livro aqui, você tem uma parte onde ele tem umas respostas, né, você tem a entrevista com o James do Seno, tá. Você tem uma entrevista com o próprio autor, e ele vai deixar claro que ele tinha reuniões periódicas com o pessoal da LucasArts, a direção da LucasArts, né, pra passar pra eles, que eles passariam pro George Lucas pra provar o texto. E que isso teve várias recusas, várias coisas que precisaram ser reescritas e tal, até se chegar nesse texto. O que eu acho interessante, porque no final das contas, depois que o George Lucas vendeu o Star Wars para a Disney, o livro acabou de ser considerado Legends. E esse foi um livro que foi realmente totalmente, assim, altamente inquisitivo, trabalhado pra fazer parte da história, e aí a Disney foi e cortou ele da história, tá. Bom, o livro, o Star Wars Dark Plague é um livro interessantíssimo, eu recomendo pra todo mundo, ele está no meu top 3 livro de Star Wars, que eu li até hoje, tá, então, de todas as recenças que eu fiz até esse momento, ele é um dos meus top 3, tá. Ele se insere exatamente antes do episódio 1, tá, o Ameaça Fantasma, no caso, pra você entender quem que é o Palpatine, então ele tem a aparição de todos os personagens que estão lá, você tem o Obi-Wan Kenobi, você tem o Kwaigundin, o Kondidoku, por exemplo, você quer saber quem é o Kondidoku, como era o Kondidoku antes de ser o Kondidoku City, tem aqui no livro também, tem várias questões muito interessantes, tá, por isso que eu achei muito legal, e até fiquei um pouco chateado de saber que ele é Legends. E até, no caso, fiquei curioso, porque de repente a Disney pode lançar uma outra coisa, um outro livro que conte esse período, ou como é que era, aconteceu antes do episódio 1, Ameaça Fantasma. Enfim, esse é o Dark Plagues, e só porque eu falei que no começo estava tendo a obra, os caras não martelaram, não se erraram, não fizeram nada, e eu consegui, ó, deram uma martelada agora, e eu consegui resistir bravamente à minha rinite enlouquecedora. Enfim, esse aqui é o Star Wars Dark Plagues, da Editora Aleph, espero que tenham gostado, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode escrever aqui embaixo, que eu respondo a todos vocês, não se esqueçam de escrever no canal, tá, pra você estar sempre sendo atualizado com todos os, os resenhas de livros que eu escrevo, inclusive eu tenho uma dúvida, é, consultando a internet, a gente tem muito canal gringo aí, com várias informações de Star Wars, e eu tenho feito resenha de todos os livros de Star Wars, praticamente faltam dois livros de Star Wars, que eu não fiz resenha até o momento, e, e, e aqueles manuais, né, que faltam três manuais no caso, eu tenho o Manual do Império aqui do meu lado, irei fazer em seguida, e eu queria saber se vocês tiverem interesse, de repente, de fazer um programa aqui no canal, ou a gente só debaça Star Wars, apresenta toda a cronologia, apresenta os personagens, o que que é Legends, o que que não é Legends, apesar que eu já fiz um vídeo, sobre o que é Legends e o que não é Legends, e, mas fazer um periódico, sei lá, quinzenal, uma vez por mês, fazer um vídeo com apanhado, explicando exatamente o que aconteceu, como aconteceu, e sanando dúvidas sobre Star Wars. Você curtiu essa ideia, comenta aí embaixo, que se tiver uma quantidade considerável de movimentação aí, a gente faz produtos pra vocês, tá bom? Enfim, é isso, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, até o próximo livro, até mais, valeu!